Xiii rapaz! E essa é pra tocar no Del Rey de Ita, viu? Abre espaço que a Barril tá passando, brother! E essa é nossa, hein? E já tá estourado em todos os paredões! Puxa, todinho, ô! Quebra! Aí, novinha da seis! Chegou a Barril, hein? Puxa, todinho, ô! E é no motel que eu sei que vocês gostam Com banheiro e heldurre massagem mais tarde é MET SOCARD! Com banheiro e heldurre massagem mais tarde é MET SOCARD! MET SOCARD! MET SOCARD! MET SOCARD! MET SOCARD! Alô, novinha da seis! MET SOCARD! MET SOCARD! MET SOCARD! MET SOCARD! Quebra! 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 Uê, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, neguinha, tchê, tchê Uê, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, alô novinha da 6, desce, uê, mete Chegou rapaz, a banda do seu paredão, brother Empurra pouca mala E é no motel que eu sei que vocês gostam Com banheiro, hidromassagem, mais tarde é mete, soca, com banheiro, hidromassagem, mais tarde Mete, soca, mete, soca Né, soca, mete, soca, negona Mete, soca, mete, soca Tadinho Mete, soca, mete, soca, mete, soca Né, soca, né-guinha öğ End, soca, mete, soca Alô novinha da ceidó quero ver hein Oi, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, negona, quer, quer Oi, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, suinga, todinho E essa é nossa, viu? E já tá estourada, rapaz Xiii, rapaz Xiii, rapaz